Terminamos então a nossa passagem por Osaka, estamos saindo de Dontonburi e indo agora para a cidade de Kobe. Kobe, para quem não sabe, é a cidade que foi atingida pelo terremoto em 1995. Foi um grande terremoto que afetou muito o Japão. Ao fundo podemos ver as imagens da cidade de Kobe e realmente impressiona. O porto todo moderno já mostra uma cidade moderna logo à nossa frente. Vamos agora ver alguns momentos do terremoto de 1995 que afetou essa cidade. O terremoto foi mesmo muito forte. Olha as imagens dessa loja de perdoença. Muito assustador. Foi muito feio mesmo, vários tocos de incêndio por toda a cidade. Olha aí as pontes que caíram todas. Veículos caíram. Olha aí, rapaz, que perfeita a tragédia. Olha aí, esse era um templo ó. Tô de incêndio. Depois dos outros dias tem que começar a reconstrução, atendimento, né? Kobe gastou mais ou menos um ano para reativar toda a parte de trens da cidade. Foi a primeira parte que ficou pronta. E depois foi mais uns cinco anos para reativar os outros serviços que foram destruídos, né? Gradativamente foi reativando um a um, né? Primeiro água, esgoto, depois eletricidade. De acordo com as necessidades que vinham surgindo, tiveram que trabalhar para fazer. Essas aí são imagens da hora do incêndio. Você vê que foi terrível mesmo, vários focos de incêndio para apagar. E, se eu não me engano, a cidade ficou sem água na época. Então, aqui é a área do memorial, né? Essas pedras que estão aqui, são pedras que sobraram das coisas que foram destruídas, que o pessoal falou aqui, né? Pelo menos foi o que explicaram para a gente. Então, são pedras que foram retiradas e foram colocadas aqui. Cada uma é de um lugar diferente para servir como lembrança para eles, né? E, ali, esses prédios, aquelas pontas ali, caíram todas. E elas foram todas reconstruídas. Esse monumento retrata uma brincadeira de criança com bola de gude de 1962. E, em 1987, ele foi reconstruído aqui. Caraca, olha o tamanho das correntes dessa âncora. Fala sério, hein? Gigante! Isso aqui é uma turbina de um dos marus, né? Dos navios. E está escrito aqui que ela tem uma força de 40 mil HP. 51 mil toneladas de força. Esse aqui é outro memorial também das ruínas, né? São pedaços das rochas, de tudo que caiu e foi trazido para cá para ficar em exposição para sempre. Então, vocês imaginam, aquilo tudo caiu e aí teve que ser reconstruído. Aí eles fizeram para cá. E só um detalhe, aquelas pontes lá, hoje, se elas se der um terremoto e elas for cair, elas não caem mais da forma que caiu da outra vez. Agora elas deitam, né? E elas são ocas na parte de cima. Então, a quantidade de gente que morreria em um acidente seria bem menor do que foi anteriormente, né? Então, o Japão se preparou para esse momento, se um dia voltar a acontecer, né? Esse daí foi nos outros dias, né? Depois do acontecido, então o povo japonês teve que se unir, né? Para ajudar a reconstruir, arrumar alojamento para quem ficou desabrigado, água, comida, né? Algumas pessoas tiveram que ir embora, deixar a região, né? Porque não tinha onde ficar, né? Aí eles estão tentando restabelecer o serviço, né? Principalmente na parte de ferrovia. Olá, tá pegando quem é terrível? Obrigado. Olá, tá? Olá! Durante dias, durante a remoção dos entulhos, eles iam retirando corpos, né, de pessoas que ainda estavam soterradas. A chance de achar sobrevivente era muito difícil. A chance de achar sobrevivente era muito difícil. A chance de achar sobrevivente era muito difícil.